Antes de mais nada, eu sei que não deve ser assim que você pensou que a história fosse começar com uma grande lua brilhante. Que noite, hein? Por que ela é diferente de qualquer Moajin Godan? Por nada. Nada mesmo, eu diria. Andei pensando em você esses dias. Você e eu. Sobre como isso vai acabar. Sobre quem ainda vai matar quem. É aí o que está esperando. Me chute logo até que eu serei. Receba seus aplausos. Eu provei o que eu queria. O Gordon enlouqueceu. Eu mostrei que não tem diferença entre mim e as outras pessoas. Você só precisa de um dia ruim. É só isso que separa o mundo de mim. Só um dia ruim. Como foi? Gostaram de você? Eles disseram que talvez me liguem. Você acha que é tudo uma piada pra mim? Eu tenho que subir no palco e ninguém ri. Então eu larguei pra ser comediante. Fazer as pessoas rirem. Porque quando elas riem, elas se sentem bem. A questão é que elas não riram. Desculpa. Eu não queria descontar em você. Já está sofrendo bastante. Casada com um otário. A Carol, qual é o seu problema? O que transformou você no que é? Uma namorada morta pela máfia, talvez? E a minha mulher morreu. Um policial disse que as chances eram de uma em um milhão. Disseram que eu devia beber um pouco antes de ir ao hospital. Talvez pessoas normais não surtem. Talvez seja só você. Uma moça achou assim de avó. O nome dela é Corine Miles. Achou a vítima e ela estava despida. Despida? Não te contaram? Doentinho, não? Ele vai passar do limite dessa vez. É que você não viu os olhos dele. Ele disse que ia provar uma coisa. Quero provar uma coisa. Um brinde ao crime. Como duas pessoas podem se odiar tanto se nem se conhecem? Não há como salvar todos, senhor. Eu não quero te machucar. Eu não quero que um de nós acabe matando o outro. Você talvez me mate. Talvez eu mate você. Talvez cedo. Talvez tarde. Eu não sei o que desfigurou a sua vida desse jeito. Mas talvez eu já tenha passado por isso. Nós podemos trabalhar juntos. Posso reabilitar você. Não precisa ficar sozinho. Me deixe ajudá-lo. Desculpe, mas não, não. Não. É tarde demais pra isso.